Fala galera do canal Motóxico, sejam todos muito bem vindos mais uma vez Galerinha, esse videozinho aqui diferente, esse videozinho gravando aqui de casa mesmo Eu fiz só pra agradecer a galera que chegamos na marca de 2 mil inscritos E queria agradecer a todo mundo aí que tem assistido os vídeos, que tem acompanhado, que tem se inscrito no canal Que tem comentado, pessoal da sugestão de assunto, da sugestão de tema Então eu venho aqui trazer o meu muito obrigado pra todo mundo Tô muito feliz que a gente conseguiu bater essa marca antes até de dezembro Teve uma época do ano aí que eu não achei que a gente ia conseguir chegar em 2 mil inscritos até o final do ano Mas com certeza agora a gente chega nos 2 mil e 500 inscritos até o final do ano sem sombra de dúvidas Então, mais uma vez, muito obrigado E eu sei que algumas promessas que teve no canal aí não consegui cumprir por questão de computador Ou por questão de tempo, de não dar pra editar os vídeos e tal A maior parte foi por causa do computador Porque o computador que eu tinha comprado pra editar os vídeos deu pau Eu tô tendo que postar os vídeos do notebook E do notebook ele não consegue, não roda os editores O notebook é muito fraquinho Mas em breve a gente vai estar aí com os vídeos mais editados Tem os vídeos faltando ainda da viagem que eu fiz lá pra Morretes Descendo a Serra da Graciosa Então esses vídeos vão sair em breve E venho pedir pra todo mundo aí que continue acompanhando o canal Que compartilhe os vídeos, que mostre aí pros seus amigos Pra gente continuar crescendo E em 2017 tenho certeza que o canal vai estar mais estruturado E sempre com essa mesma pegada, sabe Trazendo dicas, trazendo novidades Rolês A questão do gameplay também Tô esperando lançar um game novo Porque se eu começar a postar jogo agora Daqui uns dias sai o outro De moto, né Então Vamos esperar um pouquinho Mas vai ter também Em breve começa a postar os videozinhos E é isso aí galera Mais uma vez, muito obrigado Vamos firme e forte aí Agora rumo aos 5 mil inscritos Falou E até o próximo vídeo Bra Tchau Tchau Tchau